Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? E lembrem-se de continuar fazendo uso de máscara e de sempre higienizar a mão de vocês ou usar álcool em gel quando estiverem em contato com o mundo exterior. Outra coisa importante é se inscreve no canal, assine o sininho de notificações, deixa like no seu vídeo. Se você tiver com dúvidas, deixe aqui nos comentários. Lembrando que vocês podem usar qualquer aplicativo para desenvolver o projeto de vocês. O importante é que vocês façam. O que eu mostro aqui é um modelo de como vocês podem fazer, ensinando as partes de design, que são diagramação, escolha de cores, fontes e assim por diante. Terminou o seu projeto, envia para a gente via WhatsApp com o seu nome e, se possível, qual o aplicativo que você usou para poder fazer o seu projeto. Então, no vídeo de hoje, a gente vai continuar a série de convites para lives, que são os projetos de vocês, ok? E o tema de hoje é elementos lúdicos no balé. Quem vai dar essa live é a professora Stephanie, de dança do Núcleo Infantil. E lá as crianças têm entre 4 a 6 anos. Então, a gente pode aproveitar isso para colocar na estética do nosso convite. Lembrando sempre que são meninos e meninas que fazem as atividades de balé, então isso é importante de aparecer no convite, certo? Outra coisa que vocês podem fazer é procurar pesquisar, por exemplo, o que são elementos lúdicos. Então, lúdico significa que você está aprendendo enquanto você se diverte. Então, ela transforma as atividades de balé para saber, por exemplo, espaço ou movimentos ou saber os passos de dança mesmo, que têm seus nomes específicos, em forma de brincadeira. Então, para as crianças, fica melhor de absorver essa informação e de entender e de fazer essas coreografias e fazer suas apresentações. Aí ela vai falar mais sobre isso, vai explicar certinho como é esse método, o que é, como funciona na live dela. E é justamente sobre isso que a gente vai colocar no nosso convite. Então, assim, recomendo que as mesmas coisas que eu falei do professor Cássio, do Tiago, do Rafael e da Carol, assistam alguns vídeos da Pro Stephanie. Vejam o que tem de legal, quais são os elementos que aparecem nos vídeos dela, como é a comunicação dos vídeos dela, para poder passar para esse convite, ok? Então, a live dela, lá quando eu estiver fazendo a gravação de tela, eu vou colocar todas as informações de data e de hora. Terminou, envia esse projeto para a gente, de preferência com o seu nome e com o seu aplicativo que você usou, ok? Certo, vamos lá. Essa imagem que eu estou usando de fundo, eu peguei da minha galeria. Vocês conseguem pesquisar uma igual usando o termo balé, vetor, menino e menina. Vai aparecer essa mesma imagem, lá para a página 1, 2, no finalzinho. E aí, o que vocês vão fazer é, a imagem vai vir junta, então eu vou disponibilizar essa imagem com eles separadinhos, né? Dando espaço de texto, lá para o final da minha gravação de tela. Adicionei essa imagem, eu usei o tamanho quadrado do Instagram, o primeiro que aparece. E aí, a imagem vai ficar com o espaço perfeito para colocar os textos. Como eu faço para escolher a cor? Levando em consideração que as cores do menino são mais neutras do que as cores da menina, eu escolhi usar a cor da roupinha dele e do cabelo, porque elas vão combinar com todos os elementos de forma geral, ok? A foto da Pro Stephanie está lá no começo do vídeo, é só você tirar um print e cortar essa foto, que ela também vai servir para ser a imagem de perfil da educadora, ok? Uma vez que eu coloquei a foto, para os outros convites eu estava usando o formato redondo. Para esse eu decidi usar o formato oval, por quê? Porque cabe bastante a foto dela ali no cantinho, e por um segundo motivo, que é o mais forte. A foto que a Pro Stephanie me mandou é uma foto em retrato, é uma foto em pé. Então, se eu cortasse como círculo, eu ia perder uma boa parte da minha imagem. Então, para isso, eu recortei como retângulo. Aqui, a gente segue colocando os textos. Como o conteúdo fala sobre elementos lúdicos, eu escolhi uma fonte, que é uma fonte mais à mão, como se fosse pintada, ou feita com um pincel à mão, ou feita com aquelas canetas meio tinteiro à mão também. E aí ela vai combinar e vai fazer um contraste com a palavra live de cima, que está com as fontes um pouco mais retas. Como o fundo estava muito branco, quando a gente adicionar a data e a hora, tem uma parte no menu forma, que ele tem um retângulo, que atinge da esquerda à direita toda a minha tela. Esse retângulo, ele vai servir para adicionar um elemento de cor no fundo, porque, como eu comentei, ele está muito branco, e aí acaba que fica muito estranho também, né? Fica parecendo que o fundo não está tão trabalhado e que não tem esses elementos lá. Uma vez que eu adiciono a data e a hora com o meu retângulo, eu vou no menu de ordem e passo esse retângulo para trás, subindo um pouquinho o texto do elementos lúdicos no valet e depois reajustando também o espaço da foto da Pro Stephanie, certo? Aqui eu decidi fazer uma coisa diferente. Na hora de adicionar o portal, a aba digital, em vez de já colocar a forma de YouTube, que é o que a gente geralmente faz, eu fui, arrumei a posição do portal aba digital, coloquei no cantinho, e aí vocês vão notar que eu deixei um espaço para colocar o ícone. E aí, como eu vou fazer isso? Vou na minha ferramenta de texto, coloco uma pontuação. Como eu vou diminuir muito, isso não vai ficar aparecendo demais e nem vai atrapalhar. E aí eu vou lá no menu de forma e coloco a forma de YouTube. Então eu consigo ajustar o texto, o portal aba digital, de uma forma separada do meu ícone de YouTube, posicionando eles exatamente onde eu quero que eles fiquem. Aí eu salvei essa versão com o fundo já branco, mas eu continuei com aquela impressão de que o fundo não estava tão legal, que não estava tão trabalhado, porque não tinha nenhum elemento, nenhum ícone. Fui na ferramenta de ícones e digitei balé. Se você descer um pouco a página, vocês vão ver esse íconezinho, esse elemento, que é uma fita, e essa fita é uma coisa que é bastante usada como elemento lúdico também. Então assim, a gente vai adicionar a fita, colocar a cor dessa fita, a mesma cor dos elementos que já aparecem de texto e do símbolo do YouTube, e diminuir a opacidade. Uma vez que eu diminuo a opacidade, fica aparecendo que essa fitinha que a gente acabou de colocar, ela faz parte do fundo. Então eu vou repetir ela mais umas três vezes, e depois repetir o meu processo, colocando um outro ícone, que é o ícone de sorriso, que a gente vai conseguir achar digitando na ferramenta a palavra diversão. Então assim, sempre que você achar que o seu fundo está muito liso, como o Spark Post não tem nenhuma ferramenta para criar texturas, nem nada disso, é só ir lá no menu de ícone e pesquisar palavras que você acredita que vão vir itens legais. Então, por exemplo, se fosse o do Cássio, a gente poderia colocar xadrez, aí apareciam aquelas peças. No caso da Pro Stephanie, a gente pode pesquisar por diversão, que vão aparecer uns ícones bonitinhos e 100% úteis, ou por balé mesmo, e ver quais elementos são neutros, que possam ser usados como um desenho de fundo, ok? Então aqui é basicamente isso. Eu tenho salvo a versão com fundo branco, que eu vou deixar aqui, e essa versão com fundo de fitinhas, ok? Quando vocês forem fazer o seu, vocês podem modificar 100% de tudo, salvando na galeria. Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando de fazer o projeto de vocês. Lembrando que vocês podem produzir os projetos em qualquer aplicativo, o que eu mostro aqui é só o meio, como fazer, mas vocês podem fazer em qualquer aplicativo mesmo, mesmo, ok? E é isso. Então lembra de se inscrever no canal, assinar o sino de notificações, se você tiver alguma dúvida, deixar nos comentários. Terminou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp com o seu nome, se possível o aplicativo que você usou, e é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho